Era aqui nesse tradicional prédio comercial no centro de Goiânia que funcionava a sede da SHBG, Sociedade Hospitalar Beneficente de Goiânia, acusada de provocar um prejuízo de quase 3 milhões de reais em empresas distribuidoras de medicamentos e produtos hospitalares de vários estados. Entre outubro e dezembro do ano passado, a SHBG teria feito compras em empresas de vários estados, se apresentando como intermediária de pelo menos 4 grandes hospitais goianos. E esse empresário diz que está entre as vítimas da SHBG. Dono de uma distribuidora de produtos hospitalares em Aparecida de Goiânia, João Coutinho conta que no início de dezembro vendeu mil caixas de luvas utilizadas em hospitais para a SHBG. As mercadorias foram entregues na sede da empresa que ocupava várias salas no 16º andar do prédio no centro de Goiânia. O pagamento deveria ter sido feito no dia 8 de janeiro, mas quando a fatura venceu, João Coutinho descobriu que tinha caído em um golpe. O prejuízo dele é de 95 mil reais. O financeiro constou que não havia pagamento. Nós tentamos entrar em contato nos números da empresa aqui, no celular do comprador, e minutos depois, tipo uns 40 minutos, a plataforma nos passou um e-mail falando que vários fornecedores tinham entrado em contato com eles para saber deles. E a plataforma nos passou um e-mail nos comunicando que já tinha sido bloqueado na plataforma e que não houvesse mais negociação com eles. Esse advogado presta serviços para uma outra distribuidora de medicamentos que teve prejuízo de 40 mil reais. O prejuízo poderia ser bem maior, já que a intenção da SHBG era comprar mais de 600 mil reais em produtos hospitalares. Mas o departamento financeiro da distribuidora aprovou o crédito de apenas 40 mil reais. Assim que retornamos em janeiro, começamos as cobranças, né? E logo em seguida foi anunciado no portal que diversos usuários estavam tendo problema com esse cliente. Então foi nesse momento que nós constatamos o golpe que foi realizado por essa empresa. Pelo menos 20 distribuidoras de medicamentos e produtos hospitalares teriam sido vítimas da SHBG. O suposto golpe já está sendo investigado pelo grupo de repressão a estelionato e outras fraudes da DEIC, que começou a ouvir os representantes das distribuidoras. A gente pede que todos que compareçam aqui à DEIC tragam os documentos relacionados à entrega desse material ou qualquer outro relacionado à negociação para que isso seja juntado aos autos do inquérito policial que tramita na DEIC. Com relação às vítimas que estão fora do estado de Goiás, a orientação é que procurem a delegacia de polícia local levando esses mesmos documentos, ou seja, o comprovante de entrega das mercadorias e outros, inclusive, conversas, príncipes de conversas realizadas entre o suposto comprador e os vendedores, entreguem na delegacia de polícia para que essa delegacia de polícia do estado de origem da vítima remeta essas peças de informação à polícia judiciária do estado de Goiás para que possa compor a investigação em andamento aqui. Nossa equipe teve acesso a várias notas fiscais que comprovam a venda das mercadorias. Dessa empresa de contagem em Minas Gerais, foram adquiridos mais de R$ 35 mil em cateter no dia 21 de dezembro. No mês anterior, em novembro, a mesma empresa vendeu quase R$ 19 mil também em cateter para a SHBG. Essa empresa de Aparecida de Goiânia vendeu R$ 95 mil em luvas. Essa distribuidora de Caratinga, Minas Gerais, vendeu R$ 4.600 em produtos hospitalares. Esse vídeo mostra outra nota fiscal emitida por uma empresa de São Paulo. Nós, no dia 21 de dezembro, efetuamos a venda de três unidades do Sandostatim de 30 miligramas. Porém, também não recebemos o valor da nota fiscal e nenhum sinal da empresa contratante. As supostas vítimas afirmam que não desconfiaram de que se tratava de um golpe, já que a Sociedade Hospitalar Beneficente de Goiânia apresentou documentos mostrando que estava ativa desde 2013 e não tinha restrições de crédito. As negociações feitas com entidades e empresas que representam clínicas e hospitais são comuns nesse segmento. Na empresa, nós temos um departamento de vendas e eles fazem essas vendas através de um portal. E esse pessoal, eles fizeram o cadastro e a nossa empresa consultou, fez toda a consulta e constatou que a empresa estava irregular. A empresa não tem nenhuma restrição nos órgãos fiscalizadores e a gente verificou tudo, porque a gente tem esse cuidado lá na empresa, certo? E, igual eu te disse, já tem 25 anos que eu estou no mercado, esse tipo de situação é a primeira vez que nos acontece. Então, foi uma coisa muito bem planejada por esses marginais. De acordo com os donos de distribuidoras de medicamentos e produtos hospitalares, o golpe teria sido muito bem planejado. Os golpistas chegaram a registrar a empresa no prédio comercial no centro de Goiânia. No mês de novembro, eles fizeram cadastros em plataformas como essa aqui, que reúne atacadistas e distribuidores de medicamentos e funciona como uma espécie de vitrine. Aqui, eles entram em contato com clínicas e hospitais para efetuarem as vendas. Os golpistas fizeram as compras com vencimento para 30 dias. Como o vencimento dos boletos caiu no final do ano, quando muitas empresas estavam em recesso, as vítimas só perceberam o golpe agora no mês de janeiro. O prejuízo levado pelos distribuidores pode chegar a 3 milhões de reais. Não fomos autorizados a entrar no prédio onde funcionava a SHBG. Mas, segundo a administração do edifício, a sociedade hospitalar teria alugado as salas no final de outubro e fecharam as portas na última semana de dezembro. Na Receita Federal, a sociedade hospitalar beneficente de Goiânia está registrada nas salas 1.601 e 1.619 do edifício Parthenon Center, na Rua 4, no centro de Goiânia. A empresa, registrada em 2013, tem como atividade principal o fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência no domicílio. A SHBG tem como proprietária Maria Lohane Soares da Silva, mas na Receita Federal aparece como representante legal da empresa Tiago Medeiros Cunha. No cadastro da Receita Federal, consta esse e-mail em nome de Direct Contabilidade Consultiva e um telefone com DDD 34, que é de Minas Gerais. Ligamos nesse número e quem nos atendeu foi um contador, que afirma ter feito apenas a documentação para a SHBG. Nós fomos contratados por essa empresa para fazer uma alteração com o pessoal. Após essa alteração, eles rescindiram o contrato com a gente em novembro. Pelo jeito, a Polícia Civil de Goiás vai ter muito trabalho para descobrir quem são os verdadeiros donos da Sociedade Hospitalar Beneficente de Goiânia. Esse outro documento, registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, foi assinado em outubro do ano passado, pouco antes das primeiras compras feitas pelos supostos golpistas. No documento, Camila do Santo Silva Carvalho Braga, moradora de Nilópolis, no Rio de Janeiro, fez alteração no formato da empresa. Chama a atenção que no documento, Camila Carvalho tem como procurador o contador Tiago Medeiros Cunha, de Uberlândia e Minas Gerais. O contador que aparece como procurador de Camila é o mesmo que aparece como procurador de Maria Lohane, no contrato da SHBG. Voltamos a falar com o contador, que prometeu colocar o advogado dele em contato com nossa equipe de reportagem. Está uma situação muito complicada. Eu estou com um advogado que ele está cuidando disso daí. Se você quiser, eu te mando uma nota por escrito, o que ele vai falar, tá? Você pode ter uma oportunidade de mandar nesse telefone que eu estou te falando aqui, tem um WhatsApp nele. Como é que é o seu nome? Oloares Ferreira, eu sou apresentador do Balanço Geral aqui de Goiás. Esse advogado vai entrar em contato. No documento, Camila do Santo Silva Carvalho Braga transferiu a empresa para Lohane Soares da Silva, moradora do Rio de Janeiro. A empresa foi criada por Camila em 2013. Estranhamente, o contador Tiago Medeiros Cunha assinou como procurador de Camila que estava vendendo a empresa e de Maria Lohane que estava comprando. E apesar de Camila ter transferido a empresa para Maria Lohane, foi Camila quem assinou o contrato de aluguel das salas do edifício Parthenon Center, no centro de Goiânia. A SHBG apresentou às distribuidoras, no momento das negociações, vários documentos, inclusive essa certidão que teria sido emitida pelo Conselho Regional de Farmácia de Goiás, em que informava que a sociedade iria trabalhar com farmácia equivalente a hospitalar privada, no sistema Home Care. Esse vídeo, gravado pelo entregador de uma das distribuidoras de medicamentos, mostra uma das salas, onde as mercadorias eram entregues. Ao ser questionado, esse homem afirmou que os produtos eram destinados a vários hospitais, por isso não ficavam estocados. Olha, eu limpo aqui já? Eu tenho que mandar para o hospital, hein? A gente não pode ficar armazenando. O negócio não fica nem aqui, não? Não, vai para os nossos clientes, que são hospitais. A gente tem quatro hospitais aqui em Goiânia. Só que a gente tem que receber aqui, eu não posso mandar para ser entregado nos hospitais, porque senão ele iria direto para o nosso hospital. Entendi. Investigando por conta própria, as supostas vítimas descobriram que o homem que aparece no vídeo, segundo consta nesse boletim de ocorrência, seria Dionísio Batista dos Reis Júnior, que teria se apresentado como comprador das mercadorias. Segundo as empresas, Dionísio pode ser funcionário ou integrante do grupo acusado de aplicar o golpe. Ele seria morador dessa casa humilde no setor Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Ele não atendeu nossas ligações e nem respondeu nossas mensagens enviadas através de um aplicativo de celular. Ligamos o telefone da sociedade hospitalar que aparece na porta das salas do prédio no centro de Goiânia, mas ninguém nos atendeu. Esse outro vídeo mostra a tentativa de uma distribuidora de entregar o boleto de cobrança na sala onde funcionava a sede da SHBG. Estamos colocando um boleto aqui na sociedade, viu? Debaixo da porta. Já tem um nosso aqui debaixo da porta também. Assim que ficaram sabendo da denúncia feita pelos donos de distribuidoras, a SHBG enviou esse e-mail para as supostas vítimas. Na mensagem, a sociedade hospitalar informou que não está fechada, mas tiveram alguns contratempos com determinados fornecedores e denunciam que a SHBG estaria sofrendo extorsão e ameaças de pessoas armadas. Por isso, alguns funcionários abriram mão de seus trabalhos. No EMEI, a SHBG informa ainda que estão contratando novos funcionários para dar continuidade ao trabalho e à quitação dos débitos. Ao final, a SHBG afirma que a empresa comunicou à polícia goiana sobre as extorsões e ameaças e diz que nenhuma atitude ameaçadora ficará impune. A empresa informa no EMEI que o corpo jurídico da SHBG está fazendo a negociação com os credores. Estranhamente, depois de informar que a empresa suspendeu as atividades por causa de ameaças e extorsões, a SHBG finaliza o EMEI pedindo desculpas pelos atrasos e alega que por motivos de saúde atrasaram determinados boletos, que em breve serão quitados. Apesar da mensagem, os donos de distribuidoras de medicamentos continuam procurando a polícia para registrar ocorrência. Os empresários ainda não conseguiram descobrir onde foi parar todas as mercadorias compradas pela SHBG. Para eles, o suposto golpe foi planejado. Igual eu falei com a polícia civil, é muito difícil chegar nos receptadores. Eles podem chegar nos golpistas, mas no receptador em si, eles já alertam que esse ressarcimento aí é quase impossível. Da forma que eles agiram, foi totalmente pensado e é um golpe propriamente dito.